O objetivo do encontro é a torre fila Faliplá no gestão de sítio na Enfeto, rodear progresso e serviço, nomeadamente Conabá, a lago peregrinação dos jovens Siranebê, continua a cumprir regras normais e a gestão de sítio na Enfeto União. Participa em encontro refere o vice-ministro estatal, secretário de Estado do Ambiente, no secretário de Estado de Comunicação Social, no nosso arquibispo Arquidiocese Dom Virgílio do Carmo da Silva S.D.B., no vigário de la reivangelização de Ocese Adil e Padre Juvito do Rego. Arcebispo Arquidiocese Dom Virgílio do Carmo da Silva S.D.B. Hateren, em encontro neato, falou a processo de turismo religioso ramelão que o governo lançou na Iatina Nkotu. Arquibispo Arquidiocese Dom Virgílio do Carmo da Silva S.D.B., a lua agradece para o governo do Ministério do Turismo e a contribuição que o governo do Carmo da Silva S.D.B. com a Iatina Nkotu do Carmo da Silva S.D.B. com a Iatina Nkotu do Carmo da Silva S.D.B. com a Iatina Nkotu do Carmo da Silva S.D.B. Agradeço o governo do Ministério, também a iniciativa da Nen. E da Nen Amós, a avaliação, no mesmo tempo, a atuação melhora, ele tem condições, ele tem a infecção de ramelão, também quando a Uba visita a Malbice de Nkotu, começa a rolar informações do Bukhida, e também o peregrino do Ciro S.D.B. C para o mercado e o governo do Carmo da Silva S.D.B tem que continuar a avaliação, hoje, partem a crescer e o governo do Grupo do Carmo do Carmo da Silva, E o encontro do Diretor Geral de Turismo, Zé Quintas, acrescenta cada fato em turismo religioso, que é uma preocupação no seu público, quando o peregrino cumpre regra. E o encontro do Diretor Geral de Turismo, Zé Quintas, acrescenta cada fato em turismo religioso, e o encontro do Diretor Geral de Turismo, Zé Quintas, acrescenta cada fato em turismo religioso, Zé Amén.